E agora interrompemos estas vagabundagens com o tio Alfredo e com o Henrique Mendes para fazermos um outro tipo de vagabundagem. Vamos até ao Museu do Fado, ou se quiserem trazemos aqui o Museu do Fado, para falarmos de uma situação que toda a gente já conhece, mas cujos desfechos ainda não conhecemos. É a candidatura do Fado relativamente ao património mundial da humanidade. A doutora Sara Pereira, muito obrigado, que estamos a falar mais ou menos do Fado, que a RDP Memória ocupa-se bem da Canção Nacional, já que fizemos várias emissões de 24 horas, esta é outra, e com um moto muito bom, que são os 120 anos de Alfredo Marceneiro. Mas antes eu queria perguntar-lhe, quando é que sai o verdito final sobre a candidatura? Em novembro. Em princípio, em novembro. A Unesco, enfim, reúne o Comitê Intergovernamental anualmente, e a próxima reunião será em novembro, entre 21 e 28, e aí já saberemos. Nós, para já, o feedback que temos é muito positivo, dizem-nos que a candidatura, tecnicamente, está muito sólida. É uma alicerçada em quê? De que maneira é que o Fado se candidata? É através da documentação, com certeza, documentação áudio, documentação vídeo, provavelmente, de outro tipo de documentação? Sim. É isso, não é? É alicerçada num plano de salvaguarda muito exaustivo, que envolveu, no fundo, enfim, todas as entidades relevantes da sociedade civil, que têm alguma responsabilidade ao nível do arquivo, da museologia, do estudo, da preservação do tema. Portanto, temos uma rede de parceiros muito alargada, que envolve a RTP, a RDP, a Biblioteca Nacional, os museus tutelados pelo Ministério da Cultura, enfim, a Sociedade Portuguesa de Autores, os sindicatos, as associações que representam a comunidade do Fado, a Associação Portuguesa dos Amigos do Fado, a Academia de Guitarra Portuguesa do Fado, enfim. E também, por exemplo, as associações populares, a comunidade, através das associações populares, que são muitas vezes pequenos conservatórios do Fado, não é? Exatamente, são mesmo, são mesmo. Também temos uma parceria com a Confederação Portuguesa das Coletividades de Recreio, precisamente, e é mesmo isso, são pequenas oficinas que funcionam como rampas de lançamento para uma futura profissionalização, onde nasce muita gente, e que queremos revitalizar e dinamizar ao abrigo deste plano de salvaguarda. Não lhe parece que o Fado, nesta altura, está cada vez mais bem instalado entre os portugueses, sendo que, primeiro, houve a ideia de que o Fado era uma canção eminentemente lisboeta, e, portanto, quase circunscrevia a grande cidade, muito bem, embora o Porto também tivesse muita importância, mas, pronto, era uma canção, era uma canção, propriamente Lisboa, depois, que já não era bem uma canção, era uma forma de estar, era uma forma de interpretar, e, a pouco e pouco, o Fado começou a ganhar uma outra preponderância, e, sobretudo, a implantar-se nas camadas mais jovens. Como é que isto está a entrar? Já cá estava no Génus, ou foi uma injeção de trabalho mediático também? Também, também. Mas é curioso, se olharmos um bocadinho para a história do Fado, percebemos que este debate acerca da legitimação do Fado na nossa matriz cultural, acerca do seu papel na implementação de um ideário progressista, ou não, acerca da sua... Ah, pois, eu nem me referi a esse aspecto, porque, até politicamente, o Fado já teve várias ideologias, não é? Exatamente. Portanto, é um debate que vem desde o século XIX, com a geração de 70, extremamente crítica do Fado, porque estava, na altura, associada a uma marginalidade muito incómoda, mas que se arrasta durante o Estado Novo, quando teimam em dizer que o Fado é a canção nacional, quando, enfim, não foi, verdadeiramente. Depois do 25 de Abril, com aqueles ataques absolutamente, enfim... Desbregados. Exatamente. Irracionais. Irracionais, e, de certa forma, compreensíveis, enfim, também, mas, enfim, escusados. E, de facto, hoje, diria que a partir da década de 80, com toda a atenção que lhe é dada pela Academia também, começam a aparecer os primeiros estudos sérios sobre o Fado, depois, no final do século, com o aparecimento desta nova geração, com um conjunto de iniciativas que têm lugar desde a Lisboa 94, o aparecimento do museu, enfim, até hoje, acho que hoje, o Fado... E, falando agora do museu, o museu tem sido duas coisas, de um ponto de vista, ao mesmo tempo tem recolhido espólio e, por outro lado, tem dado a conhecer espólio e algum desses espólios é vivo, não são coisas que estejam dentro de vitrines, não é? Tem tido muita atividade. Eu, há bem pouco tempo, estive consigo numa festa lindíssima ao professor Mário Menis Pereira, onde ouvimos muito Fado e onde estavam muitos nomes do Fado, não é? Exato. Tem tido muitas atividades nessa linha e muito frequentadas? Muito frequentadas, muito frequentadas. E o museu tem esta particularidade de ter um objeto museológico vivo, não é? É, pois, não estou dentro das vitrines. Exatamente. E, portanto, a lógica de funcionamento deste museu foi, desde o início, a articulação muito estreita com a comunidade. Foram os artistas, os músicos, os construtores de instrumentos, foram todos eles que nos doaram as suas coleções, são todos eles que nos ajudam a documentar essas mesmas coleções e ajudam na própria programação do museu também. Olha, por ocasião desta efeméride, porque nós estamos aqui comemorar 120 anos de Alfredo Merceneiro no dia 25 de Fevereiro, oficialmente, o dia do seu nascimento, mas sobre isso também há algumas dúvidas, o Museu do Fado vai fazer alguma coisa? Está também a pensar fazer alguma tertúlia especial dedicada ao Merceneiro? O Museu tem programado agora, no âmbito da candidatura, um conjunto de edições de pequenas biografias de figuras fundamentais do Fado, e o Alfredo Merceneiro é das mais fundamentais. E, portanto, vamos lançar essa biografia ainda, não lhe sei dizer quando, mas este ano. Vai sair uma biografia do tio Alfredo. Sim, sim. Tem alguma imagem pessoal de Alfredo Merceneiro? Eu pergunto-lhe isto porque realmente a sua idade não lhe deve permitir. Não, tem imagem de arquivo. Sim, tem imagem de arquivo, não é? Arquivo da memória, não é? Exatamente. Arquivo da memória, não é? Mas, quando o ouviu, porque como é muito jovem, quando o ouviu pela primeira vez um fadista, um tal Alfredo Merceneiro, provavelmente era ainda muito mais jovem, que sensação é que teve? Porque ele era tão diferente, a voz era tão diferente, a forma de cantar. Eu acho que ele é o paradigma, se quisermos, do fadista, da figura do fadista, não é? Porque não é preciso ter uma grande voz, mas é preciso saber contar a história, não é? E saber compreender o que se está a cantar e fazê-lo com verdade, com entrega, naquele momento. E ele era muito especioso no que se respeitava à métrica e à forma de meter a palavra na música, não é? Dividir os versos, destilar, era. E era um contador de histórias brilhante, não é? Pois, aliás, eu perguntar-lhe, portanto dirijo um museu, não é o caso do museu especificamente, mas numa enciclopédia do fado, o Alfredo Merceneiro tem direito a muita página. Tem direito a muita página. Porque eu creio que hoje em dia há muita gente nova que não dispensa a circunstância, não é de o imitar, é de estilar e de cantar com processos por ele inovados, segundo o que se diz, não é? Sim, sim, sim. E muita gente nova que reconhece nele uma referência absoluta, não é? E que olha para os seus discos como referências marcantes. E disse-lhe uma coisa muito correta, pelo menos na minha opinião, é que realmente não é preciso ter uma grande voz para ser um grande fadista, não é? E é preciso ter um grande fado para ser um grande fadista? Não sei. Não é? Não sei, não sei. É porque há quem diga também que um fadista que canta uma qualquer canção transforma num fado. Pois, exatamente. Um bom fadista transforma uma qualquer canção num fado. Olha, eu só vou desejar é que, certamente nós vamos encontrar antes do dia 20 e 21 de novembro. Provavelmente tem mais um problema de fado aqui na RTP Memória. Mas só vou desejar que realmente essa aprovação seja um facto, parece que sim, e não é só um facto, é um facto por direito próprio. Exatamente. E creio que vamos ter mais um motivo de orgulho daquilo a que chamem o que quiserem, canção nacional, canção de Lisboa, uma forma de cantar, uma forma de estar, mas é o nosso fado, de alguma maneira. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo.